Certa vez, quando estava se dando o reavivamento galês, estiveram ali alguns dignitários dos Estados Unidos. Alguns destes grandes doutores em divindade foram ao país de Gales para verificar onde e a respeito do que era tudo isto. Deste modo, eles tinham seus colarinhos virados e suas cartolas, e eles estavam caminhando rua abaixo. E aqui vinha um pequeno policial girando seu pequeno cacetete na mão, assobiando, lá na cruz onde meu Salvador morreu. Lá clamei por purificação dos pecados. Lá o sangue foi aplicado ao meu coração. Glória ao seu nome. Caminhando rua abaixo. Assim, eles disseram, este parece ser um homem religioso. Vamos perguntar-lhe. E eles disseram, senhor. Disse, sim, senhor. Ele disse, nós estamos aqui dos Estados Unidos. Nós somos uma delegação. Nós viemos aqui para investigar o reavivamento galês, assim chamado. Nós somos autores em divindade e estamos aqui para examinar isto. Ele disse, nós queremos saber onde está o reavivamento e onde se realiza. Ele disse, senhor, o senhor chegou. Eu sou o reavivamento galês. Amém. O reavivamento galês está em mim. Aqui é onde está. Assim é quando você vive junto dessa fonte de águas vivas. Está vivendo o tempo todo, borbulhando incessantemente. Não há fim nisto. O reavivamento galês está em mim. Aqui é o reavivamento galês.